Fala aí seus cabeças de caixão de caju, tudo bom com vocês? E gente, no final do ano aí eu fui pra Fortaleza, e lá eu fui pra praia. É, eu fui pra praia. Nunca tinha ido pra praia. Acostumada a banhar aqui, em riacho, em lugar de água doce, em ri, e chegava meio que lá na facada, de olho aberto, que eu tenho essa mania de ficar de olho aberto. Aí chegou lá no mal e pensei que era desse jeito. Eu cheguei lá na facada, e lá logo, é rasinho, rapaz, lá. Rapaz, eu andei alto com o olho. Aí no olho começou a arder, arder, arder. Aí, eu peguei mais água do mar e taquei no olho, pensando que ia resolver. O engraçado foi isso aí, eu tacando água, encardando mais. Aí eu saí pra fora, agoniado logo. Aí, rapaz, ta ardendo o bicho. Na segunda vez não, na segunda vez já foi mais fácil, eu entrei, começou a arder um pouco aí, mas não teve nada não. No primeiro dia que eu fui zerrou ela mesmo, pensando que era igual aqui. E lá, a água vai, aí quando vem, nós é vocês juntos. Que diabos é isso? Tô me carregando aqui. Aí, na segunda vez não, na segunda vez já cheguei lá elegante já. Pesando na água, ela trampinha. Eu pensei que era que nem passar em filme, rapaz. Aquilo rinho correndo, a água subindo atrás do rinho, os cavalos correndo. Chegou lá só, ó o camarão, ó o caranguejo, ó o camarão, ó o caranguejo, tá de promoção. Hum, é cheio de vendedor lá. Pior do que feira. Aí, fui inventar de comer um caranguejo. Ah, menino lá. Hum, penso no meu, eu cinco, seis conto dei no caranguejo. Aí eu cheguei lá, o homem chegou lá com um negocinho de quebrar, e com a colherzinha lá, com a farofa. Aí, oxe, é todo chique lá, fui querer morder o caranguejo lá, não só ouço. Aí, não tem aquela parte grande do bicho? Só tem, é, o intestino dele, as tripas, tem tudo ali dentro. Mas, carne nenhuma lá tem. Eu tava aqui lá, buf, espirrou em todo mundo que tava na mesa. Pegue aquele negocinho, pensei que era só pra quebrar e comer. Na parte que tem mais carne dele, é aquela mãozinha dele. Eu não dou mais reais nunca na minha vida no caranguejo. Eu não dou mais dinheiro em caranguejo. Camarão que eu comi lá, eu gostei, que eu já tinha comido camarão aqui. O de lá que é de... De água salgada lá, sei lá. Aí, comi os camarões. O camarão, se você comer, tem pessoas aí que ficam com alergia na garganta. Mas não, comi bonito. Aí, pedi uma água de coco lá, também. Batata frita. Nos dois dias que eu fui, eu comi batata frita. Aí, batata frita de lá, ó. Parabéns, tá? É melhor que tem. Aí, eu fui pra Fortaleza, né? Aí, chegou lá, tinha um restaurante chique, chique. Não sei o que é que é de agora aqui. Uma amiga nossa de lá, levou lá. Aí, lá tinha um monte de comida lá. Checa, checa, checa. Chucurubudu, duvus. Comida lá, que eu nunca tinha visto na vida. Moça, eu vim trai um arroz com feijão e carne assada e parou. Oxe, ligeirinha a moça trouxe. Eu cheiro lá, sei que diabo é aquelas comidas. Eu sei lá. Eu vou pro restaurante que eu como arroz e feijão. É o que eu sei falar mesmo. Aí, lá também, eu andei de elevador na casa da amiga nossa. Andei de elevador lá, menino. No que vai. Aí, o coração sobe. No que desce. Aí, sai. Aí, sai. Dá medo demais, mano. Galera, esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do dia que eu fui pra praia. Galera, foi top esse dia, mas tô com errado ainda. Galera, valeu, falou e fui!